Se você dizer que eu te desafio, amor, sai naquilo em mim, provoca em mim, salão na dor. Só que o meu diário tem um momento a ser um, eu posso apenas sobreviver em mim. Se você dizer que eu te desafio, meu comportamento de antigo musical, que eu me comprometi, tudo é muito normal. Que isto é poça novo, que isto é muito natural, que eu te desafio, meu comportamento de antigo musical, que eu te desafio, meu comportamento de antigo musical, que eu te desafio, meu comportamento de antigo musical, que eu te desafio, meu comportamento de antigo musical, que eu te desafio, meu comportamento de antigo musical, que eu te desafio, meu comportamento de antigo musical, e a segunda, 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 segunda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL